Eu quero falar com você hoje à noite sobre educando pelo exemplo. E na verdade a educação é um papel não só dos pais, né? Mas é o papel de todo cristão, se não dizer de todo ser humano. Porque seja como um gestor, seja como um pastor, seja como um professor, seja como pai, seja como mãe, seja como cristão, nós estamos a todo instante ensinando alguma coisa. Ensinar ou não ensinar não é uma opção para nós. A todo instante nós estamos educando, nós estamos ensinando alguma coisa. E esse princípio de educar pelo exemplo vale para qualquer área da nossa vida. Ou seja, se perguntou qual seria o elemento mais importante na criação de um filho? Há muitos pais que pensam que é colocar num colégio, num melhor colégio. Outros pensam que é ensinar a trabalhar. E é lógico que tudo isso é importante. Mas a primeira coisa, o primeiro elemento mais importante na criação de um filho, para você criar um filho ou para você educar alguém, para você influenciar de maneira positiva alguém, é você ser uma pessoa que depende de Deus. É você andar no nível de dependência de Deus. Porque vai ter momento na nossa caminhada que não vai ter dinheiro, não vai ter posição social, não vai ter amigo influente, não vai ter irmão doutor, não vai ter ninguém que possa fazer nada a não ser o Senhor. Depois que meus filhos nasceram, eu digo que eu fiquei extremamente vulnerável. Porque uma coisa é quando você passa por alguma coisa, outra coisa é você imaginar teu filho passando. Então, se tem algo que eu digo para Deus todos os dias, e isso do fundo do meu coração, é que se ele não guardar, se ele não cuidar, sabe, se ele não prover, porque não tem como a gente proteger 24 horas. Quando eu comecei a viajar mais por conta do ministério, eu ficava muito preocupado. E um dia Deus disse para mim, você acha que você estando aqui, eles estão mais protegidos do que você estando lá? Quem protege sou eu. Se você depender de mim, onde quer que você estiver, onde quer que eles estiverem, eles estarão seguros. Então, nós precisamos entender o nosso nível de dependência de Deus para poder educar nossos filhos. Porque não tem como, queridos. Eles vão crescendo, eles vão saindo, e eles saem para brincar, e eles saem para passear, e eles saem, não adianta. Ninguém consegue colocar dentro de uma bolha e ficar para sempre. Sabe, o modelo planejado por Deus, para a humanidade, ele trabalha com referenciais que servem de exemplo aos outros. A vida cristã, ela é fundamentada no exemplo, a educação à luz da Bíblia, a criação de filhos à luz da Bíblia, a nossa missão de levar o Evangelho às pessoas à luz da Bíblia, tudo é baseado no exemplo. Em 1 Coríntios 4, versículo 6, Paulo diz assim, para que por nosso exemplo, vocês aprendam. Sabe, há uma poderosa, há um poderoso, há um poder muito grande por trás da didática do exemplo. Há um poder muito grande por trás do exemplo, não apenas na liderança espiritual. porque às vezes a gente acha que essa questão do testemunho e do bom exemplo é só para quem é pastor, para quem é líder, é no ambiente espiritual. Não! Em todo o ambiente educacional, há um poder extraordinário por trás da didática do exemplo. E Paulo, ele usa Cristo como exemplo, exemplificando a vida espiritual como uma alegoria associada à relação entre pais e filhos. e ele convida os seus filhos espirituais a imitar a sua conduta. Se você for ver, Paulo, ele se refere a Timóteo como filho, ele se refere várias vezes aos seus discípulos como filhos. E Paulo diz para eles, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Só que nós, é comum a gente fazer o contrário, né? Olha para Cristo. Não olha para mim, olha para Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz. É lógico que o padrão é Cristo. É lógico que o nosso padrão é Ele, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Mas a Bíblia está cheia de referências e de mandamentos dizendo que nós precisamos nos colocar como referência. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Um embaixador nada mais é do que um representante oficial da maior autoridade de uma nação numa nação estrangeira. A gente precisa entender que a primeira Bíblia que as pessoas muitas vezes vão ler é a nossa vida. Sabe, a primeira Bíblia que nossos filhos vão ler é a nossa vida. É o nosso comportamento, é o nosso testemunho. Sabe, Paulo, ele deixa isso muito claro. Sabe, quando ele chama os seus discípulos de filhos espirituais e ele nos mostra Jesus ensinando pelo exemplo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 12 a 15, ele diz assim, Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha Jesus usando a didática do exemplo. Ele lava os pés dos discípulos ali na última ceia dele com os discípulos e depois ele diz, Vocês viram o que eu fiz? Vocês entenderam? Eu fiz para que vocês entendam e que, através do meu exemplo, vocês sigam. Quando a gente fala para as pessoas olhar para Cristo, quando a gente fala para as pessoas que o alvo é Cristo, a gente está querendo se eximir da responsabilidade de que eu e você também somos chamados a ser exemplo. Que eu e você também somos chamados à responsabilidade de educar, seja nossos filhos biológicos, seja nossos filhos espirituais, seja nossos alunos na escola, seja nossos colaboradores na empresa. Nós somos desafiados a ensinar através do exemplo. Se Jesus ensinava por meio das suas atitudes e não apenas com palavras, como que a gente pode questionar a eficácia de tal pedagogia? Há um poder extraordinário por trás do exemplo. A Bíblia nos ordena que a gente siga, sim, o exemplo de Jesus. O apóstolo João, ele diz, quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Primeiro João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que permanece nele também deve andar como ele andou. O que é andar como ele andou? é seguir o seu exemplo. Mas a gente vive uma crise de referências à nossa geração. A gente vive uma crise de referências em quem nós possamos nos espelhar, porque as pessoas ficam transferindo a responsabilidade para os outros e quando não transferem para Cristo. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós, Paulo diz, tem um momento que Paulo diz, se alguém te pedir um exemplo, se alguém te pedir que recomende alguém como exemplo, Jesus diz para Paulo, recomenda-te a ti mesmo. Seja você mesmo o exemplo. e a gente vive uma crise de referências, até mesmo dentro da igreja, porque a gente não entendeu que a nossa maior ferramenta de evangelização, a nossa maior ferramenta de educação dos nossos filhos, a nossa maior ferramenta para ganhar a nossa família, a nossa maior ferramenta para ganhar os amigos do trabalho, a nossa maior ferramenta para cumprir o nosso propósito, é o nosso exemplo. É lógico que nós não somos perfeitos, mas nós vamos ver como lidar com isso. Então, nós cristãos devemos reconhecer que o exemplo se trata de um princípio divino. Se trata de uma direção divina e não apenas uma constatação de uma conduta de bons resultados que leva a bons resultados, não. É um princípio a ser cumprido. Liderar filhos, educar filhos, ensinar pessoas, é influenciá-los e você influencia pelo que você é, você ensina pelo que você fala, mas você influencia através de quem você é. É o teu exemplo que inspira, é o teu exemplo que influencia. O problema é que às vezes a maneira como a gente vive fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar o que a gente fala. O exemplo ele é poderoso. agora, é muito comum também quando a gente fala de educar pelo exemplo, de ensinar pelo exemplo, a gente achar que só os bons exemplos ensinam. Não. O poder está no exemplo, seja ele bom, seja ele ruim. O mesmo impacto que um exemplo, que um bom exemplo tem na vida de uma pessoa, ele vai ter o mesmo impacto se ele for um mau exemplo. O poder está no exemplo, se ele vai ser bom ou ruim, isso não muda o impacto. Em Mateus 23, de 1 a 3, Jesus, ele dá uma orientação às multidões. E ele diz assim, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. preste atenção, olha o conselho que Jesus dá para os discípulos acerca dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que eram doutores da lei, mas eram analfabetos na prática. Eram aqueles que sabiam tudo de Bíblia, mas não viviam. Eram os religiosos. Ele diz, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus diz, olha, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles façam, porque as atitudes deles estão distantes daquilo que eles ensinam. Sabe, a força do exemplo, ela é tão grande nos nossos filhos que até de forma inconsciente o comportamento se repete. Por isso que eu digo que a gente está ensinando até quando a gente não quer ensinar. Muitas vezes eu percebo comportamentos e atitudes nos meus filhos que parecem muito comigo, reagem sem que eu tenha sentado didaticamente aqui e ensinado, porque de maneira inconsciente o exemplo ele vai se repetindo, ele vai gerando comportamento. A Bíblia diz que Abraão quando ele estava na terra estrangeira com medo de ser morto, ele disse que a sua esposa Sara era sua irmã. Aí quando a gente chega lá em Gênesis, um pouquinho mais na frente, Isaac faz a mesma coisa com a sua esposa Rebeca. Ele nega que ela é a esposa e diz que é a irmã. Abraão não mandou ele fazer isso, mas ele viu o pai fazer. E às vezes de modo inconsciente a gente é levado a repetir uma conduta errada dos nossos pais. E aí nós precisamos entender que o passado ele influencia na nossa vida, mas ele não pode determinar a nossa vida. Por isso que a partir do conhecimento do Evangelho nós passamos a ter um padrão, nós passamos a ter um modelo, independente daquilo que eu aprendi lá atrás, independente daquilo que eu vi lá atrás, a partir do momento que eu conheço o Evangelho eu passo a ter um padrão. Sabe, a didática do exemplo é imensurável, fala muito mais alto do que as palavras. Jesus nos ensina isso e nos alerta com o cuidado que nós devemos ter para que através do nosso exemplo, para que através do nosso testemunho, para que através das nossas atitudes pessoas não se percam. Às vezes eu acho que tem gente que lê a Bíblia como se fosse um gibi. como se fosse uma história em quadrinhos que não é verdade, que não vai se cumprir, porque às vezes eu tenho dificuldade de acreditar que alguém conhece e acredita e tem coragem de ir contra aquilo que está escrito. Olha o que que Jesus diz. Quem recebe uma criança como esta em meu nome é a mim que recebe. e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Quando Jesus está falando de pedra de tropeço, ele não está falando. Quando eu era adolescente, não dá para dizer quando eu era menor, mas quando eu era adolescente, morava em cruzeiro, gente, isso era onde eu me convertei, eu já pedi perdão. A gente botava uma caixa de papelão no meio da rua e botava tijolo embaixo. E a gente ficava de longe esperando. E ai sempre tem aquele que vem, vê a caixa e a gente só escutava o grito. Não é para vocês ouvirem isso não, hein? Só escutava o grito. Não é dessas pedras que Jesus está falando, não. Jesus está falando que ai daquele por quem através de quem vier um escândalo que faz com que alguém, algum dos seus filhos, algum dos seus pequeninos se perca. Ai daquele que através do seu mau testemunho, através da sua conduta, faça com que alguém se afaste. É disso que ele está falando. Ele não está tratando aqui especificamente do aspecto paterno, não. Mas não há como negar que os pais estão incluídos nessa advertência de não fazer tropeçar os nossos filhos. Isso não quer dizer que eles não podem ou não vão tropeçar. A questão é o motivo pelo qual eles vão tropeçar. Que a Bíblia diz que não pode ser eu e você. Eles podem até tropeçar nas próprias pernas. Eles podem até tropeçar nas próprias escolhas erradas. Eles podem até tropeçar nas suas próprias opções. Mas nunca tropeçar por causa da nossa conduta. Ele diz é melhor que se amarrem uma pedra no pescoço e lance no mar do que você fazer alguém tropeçar por causa do seu testemunho. Para mim isso é muito sério. Para mim isso é muito sério. Muitas vezes a falta de conduta correta nossa como pais afeta negativamente os nossos filhos. Assim como no exemplo que a gente viu de Abraão e Isaac. Quando a gente fala sobre ensinar pelo exemplo a sua eficácia independe da qualidade do exemplo que é transmitido. Qualquer tipo de conduta seja provável seja reprovável ela vai influenciar sobre a vida dos nossos filhos. Sabe às vezes você está em casa ou você sai da igreja aí eu então estou em casa no almoço aí termina o almoço aí a sobremesa é a igreja. aí você está ali seus filhos ao redor da mesa você começa a falar mal da igreja. Você começa a falar mal dos pastores você começa a falar mal de líderes e você não sabe que inconscientemente você está comunicando uma mensagem para os seus filhos que a igreja não é um bom lugar. Aí depois você não sabe porque seus filhos não querem vir para a igreja. A igreja para mim com todos os problemas que tem ainda é o melhor lugar para criar e educar os nossos filhos. É por isso que eu fiz uma escolha eu quero viver todos os dias que Deus me der aqui na terra para abrir igreja fortalecer igrejas porque na minha concepção de vida é a única instituição que transforma de verdade a vida das pessoas a única então a gente precisa entender que a todo instante a gente está influenciando e essa constatação quando a gente olha para isso que Jesus diz que é melhor lançar colocar uma pedra no pescoço e lançar no rio do que você ser motivo de tropeço para algum dos seus filhos sabe a gente sabe que isso envolve os nossos filhos gente criar filho é coisa séria a pastor e quando a gente erra até no erro a gente tem oportunidade de ensinar eu já errei e meus filhos estão aqui e quantas vezes eu já sentei e falei filho olha papai errou papai não deveria ter falado assim papai não deveria ter reagido assim me perdoa a mamãe bateu no papai mas ela é gente boa sabe a gente não precisa passar a ideia para nossos filhos que nós somos perfeitos não problema é que muitas vezes a gente erra e a gente simplesmente finge que não errou e nós estamos ensinando para eles quando eles errarem fazer a mesma coisa porque se eles aprendem a reconhecer a pedir perdão e a consertar é a única maneira que você tem de ensiná-los e conduzi-los a viver uma vida crescendo amadurecendo aperfeiçoando devemos ser o exemplo na forma de de conduzir o nosso erro porque a gente erra a gente falha mas tem pai que na hora que ele não tem argumento porque quando você está errado você perde o argumento aí na hora que perde o argumento aí ele aperta aquele botão da autoridade não cala a boca porque eu mando e acabou não aperta o botão da humildade diz filho vem cá papai errou e quando a gente erra a gente tem que reconhecer a gente tem que pedir perdão e a gente tem que consertar e daqui pra frente papai vai se esforçar pra não errar novamente efésio 6 versículo 4 diz tratem de criar os filhos na disciplina e na admoestação do senhor os pais devem ser guias pros seus filhos a gente precisa educar nossos filhos pra uma vida terrena sim mas a gente também precisa educar nossos filhos pra uma vida eterna tem pais que se preocupam e estão nota 10 com relação a vida terrena sabe dão melhor bota na melhor escola sabe cuida de tudo plano de saúde cuida tudo mas eu digo e depois criar nossos filhos e educá-los não apenas pra essa vida mas principalmente pra vida eterna melhor do que um ensino teórico vazio de prática é deixar um testemunho de uma fé que possa ser imitada lá em casa a gente não faz culto todo dia a gente não ora todo dia eu oro por eles todos os dias mas não oro com eles todos os dias meus filhos sempre foram criados de uma maneira normal participando das atividades na escola participava lá quando era pequeno das festinhas da escola assistia desenho da Disney que dizia que tudo era demônio tudo era do capítulo se assistisse o desenho da Disney ficava possesso primeiro pela graça e pela misericórdia de Deus e segundo acredito que pelo exemplo meus filhos nunca se afastaram da presença de Deus e se um dia eles fizerem essa opção eles sabem eu não preciso dizer pra eles orarem porque eles me veem orando todos os dias eu não preciso dizer pra eles estudar a bíblia porque eles me veem estudando a bíblia todos os dias eu não preciso dizer pra eles se dedicar ao reino de Deus porque eles me veem se dedicando todos os dias eu não preciso dizer pra eles ser honesto porque eles veem minha conduta minha conduta de honestidade em tudo que eu faço o nosso exemplo é a maior ferramenta que nós temos como pais como cristãos agora é lógico que o exemplo exige o que proximidade convivência relacionamento o problema é que muitas vezes o modelo e o padrão dos nossos filhos estão sendo outras pessoas porque nós estamos ausentes às vezes a gente até tem os bons exemplos mas quem está mais perto do nosso filho não tem e você influencia pelo exemplo e o exemplo precisa exige proximidade exige relacionamento e esse eu acho que é um dos maiores desafios nossos como pais tempo de qualidade com nossos filhos nos relacionados para eles nos conhecerem saberem que nós somos eu quero finalizar essa mensagem com um poema pastor Israel Belo de Azevedo que foi o reitor durante os meus quatro anos de seminário no Rio foi meu professor e hoje é meu amigo me inspira é um homem extremamente inteligente tem seis formações acadêmicas é pastor e ele escreveu um texto que para mim reflete muito ele diz um pai quando não temos mais muita falta nos faz quem nos aconselhará quem nos aconselhará alguém em cuja presença sintamos tanta paz um pai quando se torna saudade é uma referência uma escola para a nossa própria e necessária paternidade um pai agora que seu legado desfrutamos nos deixou melhor quando nos encorajou com o exemplo a honestidade um pai nunca morre e nunca cala a voz ele mesmo tendo partido sempre vai viver em nós um pai que tivemos nos convida a responder que pais somos com os acertos deles e com os erros também a nossa história compomos somos pais presentes dedicados e respeitosos equilibrando trabalho e afeto ou somos pais que alegram seus filhos especialmente quando vivem sobre o mesmo teto somos pais que fazem da educação dos filhos o melhor presente que podemos lhe dar somos pais que pastoreiam seus filhos inspirando-os a pôr em suas vidas o Deus eterno em primeiro lugar somos pais com os quais os filhos podem contar o que realmente precisamos saber que o verbo essencial da paternidade é cuidar fica de pé em nome de Jesus o principal verbo que define a paternidade é cuidar é cuidar e a bíblia diz que nós temos um pai que independente da nossa história com pai biológico nós temos um pai que cuida de nós como falou o pastor jones que nos provê que nos protege que nos instrui um pai que nos ama tanto que deu a vida do único filho que ele tinha na cruz por mim por você um pai que nos ama tanto que deixou a sua palavra como bússola como modelo a ser seguido como padrão como orientação um pai que nos ama tanto que quando Jesus é levado aos céus ele diz vocês não vão ficar órfãos eu vou enviar o Espírito Santo pra ficar cuidando de vocês pra ficar instruindo vocês pra ficar mostrando o caminho pra vocês um pai que às vezes até nós esquecemos de nós mesmos mas ele não esquece um pai que provou que nos ama de maneira incondicional um pai que enviou seu filho pra nos ensinar pelo exemplo nós temos um exemplo a seguir eu sei que muitas pessoas talvez não tiveram essa referência de um pai biológico mas você tem uma referência de pai você tem uma referência você não tá sozinho você não tá perdido você não tá abandonado e por termos uma referência nós também podemos ser uma referência por termos um modelo nós também podemos ser um modelo títulos títulos